Olha que cor de solo, galera. Olha, galera, essa cana aqui tem mais de seis cortes, olha. E ela tá atrasada de colher há uns três meses. Vai vendo a grossura da bitela, hein? Essa terra aqui, eu vou falar pra você. Terra pissarrinha. Escura. Seis cortes, olha a grossura da cana. Falou, galerinha. Vai acompanhando no canal aí que vai vir mais vídeo, beleza? Boa, tudo de bom.